Fica por dentro de todos os vídeos aqui do canal, tá? E eu vou deixar aí embaixo, tá? A descrição do meu canal, o Linda Morena, tá? E vou deixar o meu Instagram também, caso você queira saber de tudo que vai ocorrer nos dois canais, né? Então, tá aí embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E hoje eu vou mostrar pra vocês os meus batons, os meus quatro batons que eu tenho da Natura Fases. Esses aqui, vou mostrar pra vocês. Esses batons aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Esses batons aqui. Eu vou mostrar um por um, vou deixar o nome deles, tá? Vou tirar foto, vou deixar o nome deles também aí do lado pra vocês saberem qual que é o batom que eu tô falando, gente. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eles são, todos esses batons, eles são mate, tá? Eu amo batom mate, batom mate é maravilhoso. Então, eu vou começar fazendo, passando esse aqui. Olha, gente, a embalagem deles são muito bonitas, tá? Tem até um espelhinho aqui, olha, que fofo. Dá pra você passar o batom e indo olhar, ó. Passar o batom e indo olhar. Esse aqui, ele é o batom Head Alert. Gente, eu não sei falar muito nem o nome do batom, mas eu vou deixar a foto aí com o nome dele direitinho pra vocês saberem. Vou passar ele pra vocês verem como que ele fica na boca. Passando aqui, gente. Ele é muito bonito. Esse batom. O bom de batom mate é que ele não borra. Ele tem uma cor, ele é um vermelho, mas ele é um puxado pro... Pro... Pro laranja, assim. Olha, muito bonito. Você tá vendo, gente? Olha como é que ele fica na boca. Ele vai secar, porque ele ainda tá molhadinho, tá? Mas ele é um batom muito bonito. Vou deixar a foto aí pra você saber com o nome, tá, gente? E esse segundo batom aqui, gente, ele chama-se... Cereja Love, tá? Vou passar ele aqui pra vocês verem. Olha, que cor lindíssima. Vou passar aqui pra vocês verem. Gente, que batom lindo, olha. Cara, esse aqui é maravilhoso. Olha só. Gente, nossa. Gente, com o bocão. Nossa, ele é lindo, gente. Gente, olha pra falar. Ele é bonito. Ele é uma cor... Ele é um... Um cereja. A cor dele é cereja. Mas ele é bem bonito. Aí eu vou no próximo aqui, gente. É bom que você tem um espelhinho nele. O terceiro batom, gente, aqui, ó. Também. Esse é da Natura, gente. É tudo da Natura. Faz... Esse aqui chama... Quem? Offerheads. O nome do batom, tá? Aí, ele também é mate. Vou passar ele pra vocês verem. Olha só. Ele tem... Ele é mais voltado, assim. Um vermelho também. Mais pro alaranjado. E eu gosto muito de batom vermelho, gente. Esse aqui já é vermelho. Olha que lindo. Nossa. Ele é lindíssimo. Olha o batom, gente. Olha só. Muito lindo. Olha. Muito bonito, né, gente? Ai, gente. Ele é muito... Muito lindo. E eu adoro. Ó. Que pena que agora, nessa pandemia, a gente não pode sair sem máscara, né? Aí, não dá pra ver o batom bonito que a gente tá usando, né? Mas, se Deus quiser, essa pandemia vai acabar. E nós vamos poder usar nossos batons na rua. E o último batom que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou passar e vocês vão ver, tá bom? Gente, ele é... Todos eles são da mesma linha, tá? É... Esse aqui já é um cor mais fechada, tá vendo? É uma cor mais fechada. Ele também... Ele chama Marsala. Esse aqui, tá? Vou passar ele aqui pra vocês verem. Gente, eu amo batom mates. Aí, a tomate... É, ele borra, não. O cremoso, ele eu gosto. Mas você tem que ter cuidado, que ele borra demais o cremoso. E na hora que você for dar um beijo no marido, no namorado, sai tudo da boca se for mate. Ó. Desculpa, gente, se for cremoso. Então, por isso que eu gosto de batom. Mate. Pra dar beijo na boca, não sai. Ai, gente, nossa. Olha só. Nossa, ele é muito lindo, gente. Nossa. Eu amei, olha. Esse batom. Esse é o Marsala, tá? Gente, se vocês... Gostou desse vídeo, já deixa o joinha, tá? E quando eu puder, vou trazer mais batom pra vocês verem. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Mua. Tchau. Tchau.